Quê? Não tô entendendo. Sá, Sá, Pau. MC Sapão, pode entrar! Vamos lá, que você vai falar! Vai ter que me provar. Você vai pagar pra ver. Você diz que não se cansa. E na balada é a minha mão. Já vou falar com você. Eu guardo mais da tua música do que você mesmo, pessoa física. Eu quero que você fique bem à vontade aqui no programa. Não senta agora, que eu falei pra ficar à vontade e não falei pra sentar. Vamos fazer as coisas uma coisa de cada vez. Pode sentar agora, por gentileza, tá bom? Sapão, eu queria fazer umas perguntinhas muito de breve pra você. Você é essa coisa do sapo, né? Você tem esse nome do sapo. Demoraste muito tempo pra achar tua perereca? Não, eu sempre fui um sapo sortudo. Que legal, essa perereca tá te dando ferreira córtex ou... Ou sapotes? Não, ela me deu chá de perereca. Caralho! No brejo, a cobra também come o sapão? Que isso? O sapão, rapa! Sei lá, tô bebão e tal, uma cobra apareceu, sei lá... Eu sou daqueles caras que eu mato a cobra e mostro o pau. É isso aí, tá vendo? Oh, yeah! Oh, yeah! Eu ia até te pedir então pra você mostrar o teu pau. Não, custa ver quem é o homem que não manja. Às vezes tá urinando e acaba vendo o do amigo. É... Eu queria inclusive dar licença pra você, porque agora nós vamos fazer um jogo que é o Patolão do Brigadeiro. Pode chamar, por favor. Chama ele. Patolão do Brigadeiro, chega pra cá. Fica maneiro. Vai começar o Patolão do Brigadeiro. Fica maneiro. Vai começar o Patolão do Brigadeiro. Patola. Patola. Ok, obrigado. Obrigado, obrigado. Que palhaçada. Tu tá trabalhando na contra-regrade, sua palhaça? Eu estou trabalhando no buffet que traz os salgadinho para o programa. Ah, para de palhaçada, né, gente? Que salgadinho que tá vendo que isso aqui é tudo palhaçada. Isso aqui é isopor com negócio de papel crepão. Ah, pra porra. Eu estou interpretando. É televisão. Tá interpretando o quê? Eu vou te processar. Então me processa. Eu vou te processar. Então tu me processa. Eu vou te processar. Tu me processa, ô favelada. É, desculpa, viu, Cepão? Só vou te seguir aqui com o jogo. Daqui a pouco nós fala, tá bom, Batata? Abre teu olho. É, por favor, Charlie, pode explicar o jogo pra nós? Patolando o brigadeiro. Duas pessoas serão vendadas e terão que pegar os docinhos da mesa. E para isso serão 15 segundos. Alessarece, o que tu tá fazendo aí no lugar do Charlie? Ele foi no banheiro, chefinho. Olha ele aqui. Sinceramente, hein, Charlie, que essa lentidão que tu vem... Certo, por favor, pega... Sai do colo do homem. Oi? Sai do colo do homem. Ai, nossa, o calor, a pressão baixou aqui, já vim. Se não fosse o Juan de paciência, eu tava no chão, né, Juan? Você quer alguém pra brincar? Sabe teu olho, hein, Juan? E tu me dai paciência. Qual é o pré-requisito pra escolher aqui a pessoa? O pré-requisito é alguém que sabe gemer. Essa aqui tem cara de que geme alto. Geme pra mim. Ai... Hum, tá tímida. Ah, tu para de ser soça que essas é as piores. Vambora. Ah, soça. Ih, bem de esquerda. Tá gelada mesmo, né? Tudo bom? Tudo, amor. Graça, tu vem de onde? De Campo Grande. Ih, que merda. É... Tô brincando. O campo é maravilhoso. Eu adoro aquele... Maravilhoso. É... Vou chamar. A direção tem uma mania de querer... Eu tô te ouvindo aqui no ponto, tá bom, direção? Eu vou chamar o convidado. Vocês tem uma maneira de me mandar em... Vai mandar a puta que... Olha o... Vai tomar você. Ah, pra porra. Ô, Sapão, tem condições de participar desse jogo com nós? Vem cá, por favor, vem. Esse jogo é o seguinte. O patrulhão do brigadeiro... O brigadeiro vale mais. Porque aqui nós, o afrodescendente, tem mais valor. Quem catar mais brigadeiro ganha. Você tapa o olho dela. Você vai botar pra três pernas. Esse rapaz, ele tem um negócio que é grande pra cacete. É... Vamos lá? Tá vendo? Pode ir. Vambora, tá lenta, hein, Sérgio? Não foi eu não, foi eu não. Eu tô aqui. Meu Deus, amanhã tu não volta, hein, porra. Tem que ficar no vermelho aqui. E ela também fica parada. Ela parece muma. Ela não ajuda, não. Se eu ficar imacipado, botar uma porra no olho. Ela fica durinha. Imagina eu fazendo amor. Vai, coloca, 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 coloca. Vai, Leandro. Foi, pega o brigadeiro. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vambora, vambora, vambora. Ajuda, vai, vai. Tá acabando o tempo. Tá acabando o tempo. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Acabou. Acabou, acabou, acabou. Acabou, acabou. Não vai pegar mais nada. Conta aí quantos brigadeiros ela tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez brigadeiro do Sapão. Pode tirar o negocinho, tá, Sapão? Ela pegou quatro brigadeiros. Quanto que ela pegou? Quatro brigadeiros. Ah, vaza. Muito ruim, vaza. Muito bom, viu? Parabéns pela participação. Vai com Deus, tá? Amanhã não deixa eu voltar, não, tá bom? Por aqui, por aqui. Por aqui, por aqui. Sapão, parabéns, viu? Você vai ganhar o nosso brinde do programa pro vencedor. Cadê o brinde do programa, gente? Tá aqui! Me dá aqui que quem vai entregar sou eu. Olha aqui, tu avisa ela. Tu coloca essa mulher no lugar dela. É um inhame? É um inhame. Pra que que essa palhaçada pra entrar com o inhame? É um inhame. Ah, vamos pra porra você. Sapão, muito obrigado. Pode sentar lá no teu lugar, tá bom? É, por favor, contra regrados. Vamos tirar, por favor. Não tá maneiro. Obrigado. Um pouquinho mais rápido. Tchau, tchau, tchau.